Oi pessoal, aqui é a Mariana Mortani do blog Magia Literária.net Não, vocês não leram errado, eu vou pela primeira vez participar da Maratona Literária de Inverno A Maratona Literária de Inverno já acontece há alguns anos, ela é organizada pelo Vitor do Geek Freak E eu tentei participar no ano passado, só que não roubou muito Eu nem lembro, não, lembro sim, eu ia dizer que não lembro, mas eu lembro Foi por causa de Orphan Black Era nas férias da Rio 2016, as Olimpíadas, que era aqui no Rio Foi maravilhoso, saudades, Olimpíadas, saudades de segurança, saudades de gringos E eu comecei a participar da Maratona e eu acho que aconteceu alguma coisa pra eu parar de ler E aí eu sentei, coloquei Orphan Black e eu não parei mais, porque, gente, Orphan Black é prioridade Fiz uma Maratona aí de uma semana só assistindo Eu só respirava e assistia Orphan Black, nem lembro se eu comia Mas eu decidi que esse ano eu ia participar Mesmo que sim, ela acontece agora no dia 16 e vai até o dia 30 Dia 27 é aniversário da minha avó, então, além da aniversário da minha avó Tem um outro dia aí, ou o dia anterior ou um dia depois, que eu vou ficar sem ler E na semana que vem eu também tenho que resolver umas coisas Então, assim, talvez eu fique um pouco prejudicada Eu vou mostrar pra vocês a minha TBR, os livros que eu vou ler E a Maratona tem três níveis O nível fácil, iniciante, ou algo parecido O nível intermediário, que é o meu E o nível hardcore Eu adoraria participar dele Só que eu percebi que não ia rolar muito, não Eu convido, então, vocês a participarem Eu vou deixar o vídeo do Vitor aqui O formulário de inscrição, que precisa se inscrever As informações estão todas lá no vídeo dele Ele explica tudo direitinho, então vocês podem lá conferir E é uma Maratona que todo mundo pode participar Você não precisa ser blogueira, nem booktuber É para que tenha uma interação entre todos nós E é só participar, é isso que é bacana Eu vou estar lá nas histórias do Instagram, lá no Snap, nos Stories Não sei nem como eu chamo isso até hoje Compartilhando minhas leituras E, claro, no Twitter com todo mundo lá participando Então, sigam nas redes sociais, vamos participar O primeiro tema do primeiro nível que é iniciante Que eu não tô lembrando agora se é iniciante ou não É Capa Azul Eu escolhi Querida Filha, da Elizabeth Little Que é um livro que eu fiquei muito curiosa pra ler Ele faz parte da coleção Luz Negra, da editora Ropo Que traz revelações do suspense contemporâneo E tem três livros publicados E é... qual é o primeiro? Eu esqueci qual é o primeiro O segundo é Um Bosque Muito Escuro E esse daqui é o terceiro É Um Bosque Muito Escuro Tem resenha aqui no canal, é maravilhoso Então ficou aí, minha capa azul vai ser o primeiro que eu vou ler O segundo tema é um livro com menos de 200 páginas E eu dei sorte que este daqui chegou ontem É O Duel dos Mortais, da Colin Hook Eu levei um susto quando ele chegou Porque ele é muito fino E eu simplesmente vi a capa, sabia que era da série Os Deuses do Egito Eu adorei o primeiro livro, o segundo foi mais ou menos Só que tem um terceiro e um quarto talvez Acho que é um terceiro, é uma trilogia, não sei E eu fiquei, nossa, vou ler, né? Nem li sinopse, nem nada Só quando ele chegou, ele era muito fino E eu fiquei assim, o que que tá acontecendo? Tá faltando página aqui E aqui em cima tá escrito Precursor da série Ou seja, um spin-off E a pessoa tava crente que já era o terceiro Que já ia, né? Enfim, eu ia escolher um daqueles da Harlequin Chegou pra mim no mês passado Daquela coisa da Harlequin nova Das nove edições Delas dão as cartas e tal Mas como esse aqui chegou E Deus do Egito Tô precisando ler uma coisa assim um pouquinho diferente Vai ser isso O terceiro tema do nível fácil, iniciante, não lembro o nome É comprou pela capa Eu não comprei Eu recebi esse livro Mas eu solicitei de parceria Eu compro ele faz um tempo Acontece Então foi de solicitação mesmo E eu só solicitei ele por causa da capa Porque eu vi essa mulher Eu vi Londres E Londres é nossa Aí eu, opa Como eu amo Londres O meu conto de blogueiras.com Inclusive se passa em Londres Quero Não tinha porquê não querer Solicitei e vai ser esse Ele também é um pouco fino Quero render na maratona Eu acabei de dizer que escolhi o livro porque ele era fino Só que o primeiro livro do nível intermediário É um livro escrito por uma mulher Eu poderia ter escolhido vários outros livros Só que eu escolhi Cress Da Marissa Meia Este livro aqui Que tem o que? 500 páginas Ó, 493 Faz parte da série Crônicas Lunares Esse é o terceiro livro Eu gostei demais do primeiro O segundo foi Então eu fiquei um pouquinho desanimada Mas é Rapunzel agora É uma série de releituras E ainda é de tópicas Já me ganhou aí O primeiro livro traz a Cinder Cinderela O segundo é Scarlet Que é a Chapeuzinho Vermelho Esse aqui é Cress Rapunzel O próximo é Winter Que é a Branca de Neve É o mais grosso que tem Então vamos lá Vamos que vá O segundo tema do intermediário Você só precisa ler um livro Que não sabe sobre o que se trata Então eu escolhi O Sorriso da Hiana Do Gustavo Ávila Porque eu solicitei apenas pela capa Ele na verdade ia ser o meu pela capa Porque eu não faço ideia do que ele fala Eu só sei que é o Gustavo Ávila Que faz um mega sucesso Que é autor nacional Eu sei que vai virar uma série da Globo E eu não sei mais nada Eu não li sinopse Ela tá aqui Eu olho pra ela agora E eu fico Não vou ler E o último tema do intermediário É um livro nacional Eu escolhi Cadu Imari Da Acemeyer Eu conheci a Acemeyer No evento 2017 Literário No lançamento de blogueiras.com Ela estava lá O meu tio Inclusive ganhou esse livro no sorteio Meu primo mandou foto dele lendo Meu tio tem 89 anos E eu tô muito ansiosa pra ler Quando eu li Mari Eu já gostei Né? Ainda mais que eu acho que é a Mariana Eu não sei se é a Mariana A Mariana Hum, gostei mais Esse é o último da Maratona Porque eu vou seguir a Ordem Eu não lembro se tem que seguir a Ordem Mas eu vou seguir Então eu preciso ler todos os outros Pra chegar até Cadu Imari Então eu acho que o incentivo é ainda maior Porque eu tô muito ansiosa pra ler esse livro Então é isso, pessoal Esses são os livros que eu vou ler Durante a Maratona Literária Eu não vou nem dizer que eu vou tentar Porque eu vou conseguir Né? Vou sim Como eu disse As informações estão aqui na caixa de inscrição Espero que vocês participem Que interajam comigo lá nas redes sociais E que, bom, que dê tudo certo Que eu leia todos esses livros mesmo Como eu falei, eu vou conseguir Bota isso na cabeça Imagina que a palavra tem poder Não esqueçam do like Que é muito importante Se inscrevam no canal Se vocês são novos por aqui E deixem aqui nos comentários Se você já conhece esses livros Se não conhece Se vocês irão participar E deixem as redes sociais também Se vocês vão participar Porque eu vou adorar falar com vocês por lá Um beijo E até a próxima Mãe, quantos anos tem tio Pedro? 89? Ah, tá Só precisa ler um livro Que você não sabe É o telefone É para que tenha uma interação Entre... É para que tenha uma interação Entre... Como eu estava dizendo É para que tenha uma... Entre... Entre... É para que tenha uma interação Entre... 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 Entre...